O que é isso? Espera! Sailor Moon! Era muito rápida. Parece um vento. Assim não consigo apanhá-la. Perdi-a. Sinceramente, não estava à espera que me seguisses. Mas que interessante. Tu és? Oh, menina dos totós, não te metas no nosso caminho. Os jogos de combate são perigosos. Aleba! Espere! Serra Moon! É muito rápido. Eu não me engano. Eu não me engano. Eu sou um fio. Eu não me engano. Eu não me engano. Eu não me engano. Eu não me engano. Você é um fio. Oda, não me engano. Eu não me engano. Não se preocupe. O que é o que é? É um problema. Não se preocupe.